Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Forex Social, estamos começando mais um dia do projeto Sniper Kamikaze, hoje sexta-feira 27 de agosto, sextou né pessoal, hoje teve uma fala do presidente do Banco Central, do FED, Banco Central americano, o Jeremy Powell, falou lá depois do simpósio lá que eles chamam de Jackson Hole, que é quando eles encontram vários diretores do Banco Central lá, separado por, tem vários FEDs nos Estados Unidos inteiros, eles fazem esse encontro. Basicamente ele falou que o mercado já estava ouvindo há muito tempo, mas isso movimentou um pouco os preços dos ativos hoje. O que ele falou? Que o Banco Central lá continua acreditando que a inflação é temporária, que eles estão monitorando bem de perto, mas que eles vão continuar com os estímulos até ter o tal do pleno emprego, principalmente manter a taxa de juros baixa, e falaram em talvez começar a diminuir a compra de ativos esse ano, fazer o tal do tapering, que são um bilhão lá que eles compram de títulos públicos todo mês, mas que isso vai estar separado da parte de subir taxa de juros e que eles continuam confiantes que a inflação é temporária, segue monitorando um monte de indicadores lá e falaram algum desses indicadores, tá? E isso foi suficiente para trazer bastante apetite a risco ao mercado, de um modo geral, dólar para baixo e tudo o resto para cima. Bolsa para cima, commodities para cima, outras moedas para cima, né? Ligar o ar-condicionado rapidinho aqui que eu estou com calor danado. Eu ligo, fico com frio, desligo com calor, mas agora que eu estou falando eu esquento, né? Isso foi um pouco ruim para o Sniper, tá? Tomou umas porradinhas, especialmente porque eu abri mais umas posições a favor do dólar ontem à noite, nós vamos ver isso. Então o Sniper tomou uma porrada significativa, tá? Vamos lá, vamos para o gráfico? Vou começar aqui deletando e deletando isso aqui, que isso aqui fica só para eu lembrar de pôr o gráfico, né? Mudar o vídeo. Vou começar mostrando a conta do Sniper. Você sabe que aqui é transparência total, né? Chegamos agora, essa semana ainda, a 3 mil dólares de lucro flutuante. Esse lucro flutuante voltou porque para 3, hoje ao longo do dia chegou a estar 3,100 e hoje está quase voltando para o 3 mil, tá? Não tomamos nenhum stop, mas muita coisa foi contra a gente aqui, um monte de vermelhinho, deixa eu colapsar aqui. Um monte de coisa para o vermelhinho, tá? E aqui, você vai ver que eu abri duas posições meio contra o Brasil aqui. Eu não queria, digamos assim, mas seguindo a estratégia, o gráfico mandou e eu vou mostrar isso aqui e vou passar por todos os ativos, fazer aquela nossa análise, hoje é sexta-feira, abra seu vinho aí e vamos conosco aí na nossa análise do mercado, tá? Bom, começando pelo índice dólar, como sempre fazemos, a gente vê aí que então essa semana fechou aí em uma queda de 0,8 e hoje caindo. O que que acontece? Ainda não vamos ter que ter muita paciência, tá? Porque hoje teve essa queda, mas não significa que a gente vai ver uma tendência de queda do dólar. Ainda não foi rompida essa linha de tendência de alta que a gente viu do dólar aqui, né? Desde que começou mais ou menos aqui em junho. Essa retração aqui, mas não o suficiente para falar, ah, não, virou, agora o dólar vai cair. Então nós vamos ter que ter paciência ainda para esperar. Isso aqui pode ter sido uma retração para depois o dólar continuar subindo, tá? Então voltou para dentro da caixinha aqui, né? Eu cheguei até a apagar a caixinha, mas voltou para dentro desse range aqui, o índice dólar que vai do 92,8 até lá no 89, né? Então vamos ter que ter paciência e esperar, tá? Vamos para as posições. Euro, a gente vê no semanal, olha lá, voltou para cima da linha diagonal no vermelho aqui, ruim para a gente, quase engolfou aqui, ó, semana anterior, tá? Então foi uma semana bem positiva para o euro. A gente vê aqui, ó, ele voltou, só que ele está vendo, ele foi para cima da média de 20, beleza, pode parecer uma reversão aqui no euro. Só que ele não conseguiu superar isso aqui e fazer tipo o W, né? Que a gente fala, ó, ele parou nesse nível aqui, né? Nós temos posição aberta no euro, então vou mostrar uma das maiores posições que a gente tem. O euro a gente ainda está positivo, mas devolvemos bastante do lucro aí, né? É, nós temos aqui, ó, duas posições abertas no euro, cadê? Euro, 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 ó, ó, uma foi aqui e olha só, outra aqui, ó, que foi justamente no vídeo de quarta-feira, né? A gente abriu mais uma venda aqui no euro quando ele chegou aqui, estava até indo positivo para a gente ontem, mas hoje foi contra, tá? Faz parte, nossos stops no euro estão aqui em cima e tem risco, né? Assim, então, aqui, ó, o euro, nós estamos arriscando aqui, ó, ponto meia-meia da conta e aqui, ponto meia-meia da conta, nas duas trades, né? Aqui, ó, ponto meia-meia e ponto meia-meia, que dá 1.3% de risco, é um risco baixo, né? Porque a gente tem uma entrada muito boa aqui, é, mas, como eu falei, vamos ter que deixar, talvez isso está invertendo, mas nós vamos ter que ter paciência, esperar o euro lá em cima, para talvez tentar entrar comprado no euro, mas nesse momento foi o que aconteceu, é uma das que reverteu contra a gente, mas vamos ter que ter paciência, esse vídeo dessa semana eu já falei da importância de ter paciência, é swing trade, não é sempre que o mercado vai ao nosso favor, né? Então, seguindo, dólar e ien, a gente vê aí também o dólar caiu também frente ao ien hoje, tá? O dólar e ien está bem chatinho, né? Bem preso aqui, perto da média, eu não entraria nele, está bem lateralizado, é, mas enfim, mais uma vez aí ficando nesse rangezinho aí, é, sem muito o que fazer, não vou falar muito porque a gente não está nem operando ele, porque não tem nada. Eu li, então, o euro valorizou forte hoje, ó, fazendo com que ele ficasse acima da média de 20 no diário, e o semanal ele recuperou bem, né? Foi para cima da semana anterior, eu já mostrei também, o euro me chama atenção como que no mensal aqui, bem atrativo para entrar comprado no euro, né? Frente o ien aqui, com uma visão de médio e longo prazo, mas para o sniper sem chance de a gente entrar, né? Tem que esperar vir aqui e voltar e ter a tendência de alta para a gente poder entrar com euro e talvez surfar essa onda no mensal aí. No último vídeo eu mostrei bastante nos mensais, não vou ficar indo em todos os ativos aqui não, tá? É, mas é isso, então, estamos fora, vamos continuar olhando, não tem tendência, é, talvez aqui no euro e ien, para falar a verdade, é olhar a venda, né? Se ele fraquejar aqui na semana que vier para baixo dessa mínima aqui, é venda, tá? No semanal ele deu essa recuperada aqui, mas ainda permanece abaixo desse nível de resistência aqui. Dólar australiano, olha só, hoje uma forte alta aí de 1%, conseguindo fechar acima da média de 20. Dólar australiano é outra que a gente aumentou a posição essa semana e foi contra a gente, na verdade esse foi um que eu comprei ontem à noite, olha só, esse aqui eu vou ter que mostrar com aquela ferramenta de replay, tá? Olha aqui, ó, dentro da estratégia do sniper, olha o que a gente viu ontem, isso aqui, tá? Então ele foi, esticou, chegou perto da média de 20 e perdeu força aqui. Então o que eu fiz, ó, vou ter que aumentar minha posição no dólar australiano, comprei só mais um micro lote, tá? Fui até conservador, ó, você vê aqui, ó, a gente pode chegar até 5% da conta aqui, tá arriscando 0.46 e abrimos outra arriscando. Então, não, essa aqui tá até sem stop, deixa eu colocar meu stopzinho aqui, vou colocar o stop no mesmo nível do outro 0. Isso aqui eu fiz pelo celular, tá? Porque eu não tava podendo acessar o computador na hora ontem, 4.66. Aí, essa aqui arriscando um pouco menos de 1% da conta, tá? Os dois stop loss lá em cima, tá? Entramos só com o micro lote, mas aí eu mostrei o porquê, né? E hoje é isso, subiu 1%, olha lá, plau. Mas paciência, mesma coisa, vamos ter que esperar, ainda não conseguiu romper aqui no suporte. No semanal ele permanece abaixo da média de 20, então ainda tem a tendência de baixo no semanal. Pode ser que nos próximos dias o dólar continue caindo e a gente continue com esse bom humor, né? Um apetite a risco que tem sido, no movimento de apetite a risco o dólar tem caído? Pode, mas nós vamos ter que esperar pra ver como é que se materializa, tá? Não é por causa de um dia que nós vamos fechar as posições. No mensal, esse aqui também tá naquela linha que eu falei, olha só, belezinha pra entrar comprado. Talvez se inverter, a gente inverte a mão e pega essa. Depois que ele tocar aqui no diário, voltar na média, aí a gente pode pensar em entrar comprado, tá? Desculpa. Seguindo, mais uma porradinha que a gente tomou hoje, petróleo, mesma coisa, essa semana eu fui obrigado, entre aspas, a entrar vendido no petróleo. Olha só, veio aqui, tinha caído lá embaixo, tocou, voltou na média. Aí o que a gente faz? Dentro da estratégia do Sniper, vamos procurar venda. Olha, que fez isso aqui, falei, não, ainda não, mas depois que ele fez essa velhinha, nós entramos vendido no petróleo. Vamos lá, transparência, aqui é transparência, a gente mostra trade lucrativo, trade perdedor, foi até aqui, ó, que a gente abriu, né, nessa velhinha aqui. E hoje, plow, mais uma velhinha positiva aí, subindo o petróleo 1,3%. É certeza que ele vai reverter? Não, olha só, ele já veio aqui, teve vezes que ele subiu pra média de 20 e voltou. Então nós vamos ter que acompanhar, pode ser que isso se desenrole positivo pra gente, e se voltar a cair aqui, a gente pode até aumentar a posição. Foi ruim, é triste, a gente sofre, sofre, perdemos aí, entre aspas, 200 dólares que tava na conta, né, é dinheiro. Mas, vamos seguir, vamos deixar rolar. No semanal, o que a gente vê aqui, ó, no semanal, foi uma vela forte, fechou acima, preocupa um pouco que ele fechou acima no semanal. Mas, vamos deixar rolar, nosso stop aí também não tá um risco tão grande da conta, ó, no óleo, cadê o óleo aqui? Tchut, 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 óleo. É, 1% da conta, tá vendo? Todas essas que a gente não tá, a gente entrou com uma posição relativamente pequena. Não é pequena, né, 1% da conta é uma posição, mas não foi dentro do máximo do limite de risco que a gente tem. Justamente porque a gente sabia que isso podia acontecer, foi só colocando um pezinho, tá? Talvez eu tenha exagerado naquelas posições de Brasil que eu falei de ontem. Especialmente porque a gente sabia que ia ter esse evento hoje, mas eu vou te mostrar também como que o gráfico tava pedindo, tá? Ouro. Então, ouro também, no diário, a gente também essa semana entrou, na verdade eu fechei uma, depois que ele fez essa vela aqui, eu fechei e falei, opa, tem que tomar cuidado, né? Aí ele veio, fez isso, veio até a semana, eu falei, ó, isso aqui é um processo clássico, ele rompe a média, volta até essa pro outro lado pra continuar subindo. Mas eu falei, não vamos fechar a nossa posição, vamos deixar, vamos ver o preço fazer, o que ele tem pra fazer e deixar aberto. Agora eu acho que a gente já pode até fechar essa posição do ouro, tá? Estamos tomando 36, não sei se vai dar pra fechar agora porque o mercado tá fechado. Mas aí a gente deixa rolar aí semana que vem, na segunda, se for o caso, tomo mais uma porradinha do ouro. Mas essa trade do ouro já perdeu um pouco de sentido de mantê-la, né? Aqui ele já tá bem virando pro positivo, no semanal fechou aqui, já tá dando até uma comprinha em algumas estratégias aí no ouro. Não no sniper, né? Mas depois dessa vela forte aqui de hoje, perde um pouco do sentido pra gente. E o meio não vale pra prata, né? A prata nós vamos deixar, eu já falei, ó. A prata a gente já moveu o stop no lucro, esse aí também é um que sofre, né? A gente chegou a estar com 80 dólares no lucro dela. Mas paciência, faz parte. A gente sabe que esses momentos acontecem no mercado, igual quando vai tudo pro nosso favor. É bom, e por isso que quando ele vai ao nosso favor, é importante embolsar uma parte do lucro. Isso mostra isso, como é importante embolsar uma parte do lucro. Tô até pensando em colocar isso no título do vídeo. Talvez seja esse o título do vídeo, se você tenha visto antes de entrar no vídeo. Porque o mercado, ele vira. Então, quando a gente tem uma pernada boa, que ele vem e toca aqui embaixo, a gente consegue capturar o movimento, a gente tem que fechar uma parte. Ele pode continuar a voltar descendo? Pode. Mas ele pode ir embora. Aqui ele fechou exatamente na média de 20. Olha que interessante. Vamos ter que esperar pra ver o que acontece, tá? Tamo no lucro e tá belezinha. No semanal, vamos ver aqui, ó. No semanal também, fechar uma vela verde, acima da semana anterior. É um pouco preocupante, mas paciência. Esse aqui também é outro que no mensal tá muito querendo dar uma compra, né? Mas vamos deixar, vamos seguir a estratégia que é no diário e no semanal. Todas essas, depois que se inverter, a gente vai conseguir pegar essas tendências aí no mensal e talvez surfar, tá? Um que já tá no mensal, que eu mostrei que tava no positivo e que a gente tá conseguindo surfar, é o Bitcoin. O Bitcoin ontem, ele teve essa queda. Aí, ó, eu não aumentei porque a gente já tá com uma exposiçãozinha, tá? O Bitcoin, a gente também tá com duas posições. A gente abriu uma aqui, surfou bem, abriu outra aqui. Ontem ele chegou lá próximo da nossa entrada, ficamos quase no negativo. Ficamos durante um tempo do dia no negativo. Fechou o dia tipo no zero a zero aqui. Da nossa segunda entrada do Bitcoin, gente, tem duas entradinhas. E hoje ele subiu aí 4,5%, então o Bitcoin foi uma coisa que segurou a nossa conta aí hoje. Nosso maior lucro nesse momento é o Bitcoin, ó. Com 100 dólares praticamente no positivo, tá? Vamos ver se no final de semana ele anda, que o Bitcoin fica aberto no final de semana. Ele anda aí e puxa mais a nossa conta aí na segunda-feira, tá? Mas o Bitcoin é isso. No semanal, ó. No semanal também, tá lá acima da média de 20. Ainda tem espaço pra ele até voltar aqui e retestar antes de continuar. Mas tá muito forte. O que preocupa é aquilo de, olha, já subiu por 5 semanas consecutivas, tá? Já teve vezes que ele fez isso, olha aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semanas consecutivas, né? Quando ele quer andar, ele vai mesmo, tá? Mas tá numa tendência de alta, isso é inegável e a gente conseguiu surfar, então segurou bem a conta, bem bacana aí. Vamos deixar rolar. Bolsa Americana, nesse ambiente de apetite a risco, é óbvio que ia subir hoje, subiu 0,8 aí. Nós estamos comprando em Bolsa Americana. Outro que foi bom pra gente aí nesse momento, 86 dólares de lucro da Bolsa Americana, né? Então, belezinha, esse foi um que eu falei que já chegou perto do nosso stop, tá bem colocado aqui. Nós estamos comprando a Bolsa Americana desde aqui, ó. Desde o dia, deixa eu colocar isso aqui pra ver exatamente que dia, ó. Desde o dia 2 de agosto, tá? Nós estamos comprando. Hoje é dia 27, tem 25 dias que nós estamos carregando essa posição. Tá? Esse é um swing trader. E é isso. Foi pra cima, já falei várias vezes. Bolsa Americana pode estar chicada, pode estar cara, pode, mas vai andando e tá andando e vamos tentar surfar, tá? No semanal, ó, ainda não tá tão chicada. Eu já falei que Bolsa Americana, nós estamos com dois microlotes, falei isso no último vídeo. Quando elas dão uma chicada aqui no diário, tocar aqui na parte superior da borda, a gente pode pensar em desfazer uma posição, tá? Ele ficar no overbought aqui, sobrecomprado. Mas nesse momento, vamos só deixar rolar, tá? Bolsa Alemã também andou, andou menos, porque já tava fechando a sessão europeia quando teve o anúncio lá do Jackson Hole, né? Pode ser que na segunda-feira ele até ande mais. Esse gente já passou, já foi contra a gente um pouco, já ficamos levemente negativos e agora estamos no positivo. Ia deixar rolar também, estamos aí na Bolsa Alemã com 16 dólares de lucro nesse momento. Não tá muito grande o nosso lucro não, porque tá relativamente próximo da nossa entrada, né? Ele andando aí, a gente consegue fazer um lucrinho bacana ainda. Bolsa Brasileira, vamos aqui, olha só que eu falei, olha como é que o gráfico mandou a gente vender. Eu já tinha falado, ó, eu não quero vender Bolsa Brasileira, eu sou positivo com Bolsa Brasileira de longo prazo, etc, etc. Na minha carteira pessoal, eu sou comprado em Bolsa Brasileira, mas olha aqui. Aqui não dá pra fazer replay no índice, mas dá pra fazer aqui no IBOV aqui, ó. Não dá pra fazer ali no índice futuro. Olha isso aqui. Olha esse movimento, tá aqui, beleza. Chegou lá perto da média de 20, opa, vai subir, vai subir. Aí, olha esse movimento de ontem, azedando o mercado brasileiro. Tinha até coisa subindo lá fora e o mercado brasileiro fez esse movimento. Falei, ó, vou ter que vender, não vai ter como, tá? Foi no final da sessão de ontem, não vai ter como eu não vender. Olha isso aqui. Venda a estratégia do Sniper, tocou aqui embaixo, voltou na média. Eu nem vendi aqui, falei, vou esperar a confirmação. E veio a confirmação, essa queda aqui. Só porque pra hoje, pra ele reverter, ele não conseguiu fechar acima da abertura de ontem, mas foi uma alta significativa aí, de 1,6. Quer dizer que ele vai continuar subindo? Não, ele ainda ficou preso na média aqui. Na conta do Sniper, vamos falar assim, eu torço pra que ele volte a cair, mas na minha conta pessoal, né, como visão brasileira, acreditar na bolsa, é lógico que eu quero que suba, né? São coisas até conflitantes aí, como trader. Mas, vamos lá, olha só, eu coloquei aqui onde que tá o nosso stop, já tá até, já tá próximo o stop. E isso, olha que é complicado, olha só. Às vezes a gente, você vê, eu tô há 20 dias, 25 dias carregando a bolsa americana, às vezes o negócio vai contra a gente, igual a bolsa brasileira, em 2, 3 dias ele pode pegar o nosso stop, tá? E aqui, ó, ele já tomou uma porra de 40 dólares, assim, ó, pum, um dia. Tá? Infelizmente, a bolsa brasileira tá sempre nos avacalhando. E aqui, 2% da conta arriscado, né, de risco. Não é um risco total, é um micro lote só que eu entrei também. Se ele espirrar pra cima aqui, na segunda, se ele abrir com um gap de alta, aí é perigoso a gente tomar um stop. Tá? Infelizmente. E a mesma coisa vale pro dólar, olha só. Já vou até colocar a ferramenta do replay aqui, vou nessa aqui. Olha a ferramenta do replay aqui. Olha que doideira. Aí tá aqui, ó. Ele veio e tocou lá em cima, né? Aí eu falei, não, ele tá abaixo da média, não podemos. Mas aí, olha aqui, ó, veio aqui e... Ontem subiu o dólar aí. Aí foi... Eu nem consegui comprar, porque na nossa plataforma, o mercado de moeda do dólar real fecha um pouco mais cedo. Eu deixei a ordem pendente, ele abriu hoje de manhã. Tá? E foi contra a gente também. Entramos comprado no dólar, né? Naquela aqui, ó. Ele tocou aqui em cima, veio na média. O preço fez a barrinha verde. E se a gente fosse ver no semanal aqui, ele tinha ficado... Ele tinha ficado... Agora não vai dar pra ver, né? Ele tinha... Deixa eu ir pro diário aqui e ir pro... Aqui, ó. Aí, ó. No semanal ele tinha recuado um pouco, ficado perto da média. E falei, beleza, vamos ter que comprar. E hoje fechou a semana aí caindo, fazendo até abaixo da mínima da semana anterior. Também preocupante pra gente do Sniper aí, tá? Então, o dólar... O nosso stop aqui tá um pouco mais esticado. Vamos aqui, ó. O SDBR. O nosso stop aqui, ó. Nós estamos arriscando 2% da conta também. Mas tem mais espaço aí pro preço ir contra a gente, tá? Vamos ver como é que vai ser o price set na semana que vem. Dependendo, a gente até fecha essa operação antes de chegar lá no nosso stop. Se perder o sentido, ficar carregando ela demais aqui, tá? Mas é isso. Pode reverter e continuar. Vamos ver. Eu torço pras coisas melhorarem, pro clima aqui no Brasil melhorar, pro juro voltar a cair. E a gente até tomar stop nessas operações. A gente vê que, ó, hoje teve um juro um pouco caindo. Eu tenho mostrado muito juro aqui de 7 anos, mais ou menos, ó. Só que, olha só. Isso aqui que tá mandando. Já falei. Isso aqui que tá mandando na bolsa. Se ele conseguir romper essa média pra baixo aqui e voltar a cair, a fechar a curva de juros, digamos assim, o juro longo, aí a bolsa deve andar pra cima. O real, possivelmente, também volta a se apreciar a frente ao dólar, né? Vamos ver como é que fica isso aqui, né? Olha só no semanal como ficou. Tá um padrão de reversão, né? No semanal, né? Ele esticou lá bem, fez a velhinha e fez a vermelhinha. Ele pode voltar aqui. Ele pode até voltar aqui pra depois continuar subindo, né? Enfim. É isso. Tô falando meio rápido porque eu tô querendo não tomar muito seu tempo, né? A gente vê os yields. Olha por que o ouro e a prata subiram. O yield de 10 anos lá, do tesouro americano, fica em 3% hoje. Mas também, olha só, ele parou bem no suporte aqui, tá? Então, vamos ter que ter paciência. Nem tudo está perdido, digamos assim, pra aquela trade do ouro, da prata. O ouro quase que eu fechei, né? Mas pode ser que isso se reverta aqui. Eu nem preciso de fechar na segunda-feira. E pra prata, a mesma coisa. Vamos ver. No melhor dos mundos, a gente consegue chegar lá no ponto de pegar o nosso lucrinho lá com a bolsa americana e depois ter um outro movimento aí favorecendo nossas posições em dólar, né? Vamos ver como é que o mercado se desenrola semana que vem. E é isso aí. Agora tudo meio na indecisão. Muitas coisas na indecisão. Vamos ter que esperar. A gente vê aqui, olha lá, no semanal yield aqui do tesouro americano. Tocou lá na média de 20. E aí, ele vai continuar descendo, vai subir. Tá bem indeciso, né? No diário, a gente vê que ele tá acima da média de 20. Tá naquele padrão, né? De veio, rompeu, testou pelo outro lado pra continuar. Mas no semanal, ele ainda continua abaixo da média de 20. Então, é um momento de bastante indecisão aí de um modo geral. Tá certo? Bom, então, por hoje é isso. Mais uma vez, agradeço a atenção, sua torcida aí pelo Sniper. E vamos ver o que acontece aí nas próximas semanas. Pelo menos, a gente ainda tá acima do número mágico aqui dos 3 mil dólares. Se a gente continuar, já tá muito bom. Beleza? Um forte abraço pra você e até o próximo vídeo.